É gatinho azul, não O menino é um fuleral comunista, esse menino tem marcarraxa Ainda hoje tem a cozinha maravilhosa do Mussão É menino recebendo a pegadinha hoje pelo Fax Você pode mandar pelo e-mail ou então pelo Fax O Fax é 8134286874 Ou então pelo e-mail muçã.com.br Bota o telefone da vida, o mulereado Dono Josué Tá, ele trabalha Apelido, rasga bandeira Moção Vamos usar óculos, é branco Porto físico, grande Tá, no final não deixa de perguntar Sobre um amigo do exército dele, Caetanjeira Motivo do apelido dele Rasga bandeira Até quando ele se alistou no exército Há muitos anos, pra não ir pra guerra Ele disse que ia rasgar a bandeira Eu sei que é isso Se o bicho pega arra mesmo Ele pega arra com nós mesmo Esse bicho é carrego mesmo O Josué Que trabalha na Empresa de água, né Rasga bandeira Os amigos de trabalho Junto, João Maurício Depois junto Buxo de lereado, né Alô Alô Por gentileza, Josué Alô Alô Por gentileza, Josué Miguel Miguel Sim Eu peguei o telefone do senhor Com Juca O senhor conhece? Conheço Porque ele disse que trabalhava com o senhor Aí que eu podia ligar pro senhor Que o senhor resolvia Eu não tô ouvir Eu não tô ouvindo nada Rapaz, tá baixo Eu sou aqui do Cabo Gá É que tá faltando muita água Aqui direto, sabe Sim Aí eu falei com o Juca Aí ele disse que podia falar com o senhor Eu tô de férias O senhor tá de férias? É Rapaz, eu tinha falado com ele Aí ele disse Não, que podia telefonar aí pro senhor Não, mas eu tô de férias O senhor indica alguém pra gente ligar Pra ajudar Porque desde ontem que tá faltando Onde é? Aqui no Cabo Gá É? Aqui no Cabo Gá Ah, rapaz, eu tô de férias E eu falo com quem? Aí só amanhã, né? Mas amanhã o senhor tá lá Não, eu tô de férias O senhor é irmão de Adilson, é? É Eu sei Porque eu falei assim com o pessoal lá E o pessoal deu o telefone do senhor lá Juca, sabe? Não, eu tô de férias Quem deu resolver é ele, né? É, porque eu acho que ele não resolveu Aí passou a responsabilidade pro senhor Ah, pra mim não Eu tô de férias, irmão Quer dizer que o senhor não resolve não, né? Não, não Se eu falar com o seu Juca, será que ele resolve? Resolve É, porque eu cheguei lá e senti ele me assim e tudo Aí ele passou o telefone pro senhor Não, senhor, eu tô de férias, só vou de segunda É, porque daqui que a gente foi esperar o senhor volta de férias, né? É, mas tá comigo não, que eu sou empregado, só O senhor não pode ir lá pro trabalho receber a gente, não? Não, senhor Por que? Resolver Jorge Deixa eu notar aqui, Jorge, né? Jorge é o chefe Se eu chegar lá pra falar com o Jorge, né? Com o Jorge, é Mas esse pessoal lá, Juca, disse que... Não, rapaz, é Jorge, deve ter alguma brincadeira dele, né? É porque a gente foi lá com o pessoal aqui da comunidade e tudo Aí ele disse assim, ficou fugindo e tudo Aí disse que quem resolveu sair era o Jorge e o que resta aqui amanhã, né? É, Jorge E o senhor não pode ir lá amanhã, não? Não, porque eu tô de férias, eu tô só a feriar Vai lá amanhã? Não, mas não vou não, eu tô de férias Faz com o Jorge, que o Jorge é encarregado Pois tá bom, pois ele, ele tinha até dito, rapaz Era, era... Pra que eu falar com... É, parece que é... Não, não é... Rasga bandeira, né? Homem... 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 Bote bem aqui, né? Homem... Sabe que é válido É o primeiro ponto do cabra que pega aí É... Quase quebrar o telefone, gente Rapaz, já com o resto, eu já tomado Já eu com o resto, eu não tô de férias O cabra de férias O cabra de férias O cabra enchendo o saco Esse jeito aí... Arriando o tempo... Tem... Tô assim... O cabra, o cabra, o legado... O legado, eu ligo de novo Que... O cabra de férias Arrer... O cabra de férias Aê! Acabam, acabam, basta Liga de novo aí Enquanto eu tô dizendo aqui Cê apertando aquele botãozinho Liga de novo É Josué O apelido é Rasga bandeira Rasga bandeira Mas rasga bandeira Quando depois é Vou sucar tudo, garaje Pegando tudo, arrega de Deus Tá recebrando tanto na orelha Aqui Ficou de um pedaço Alô? 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 Que é? Ei, rasga bandeira, tu vai falar amanhã? Ah, pra p**** de pariu, vamos? Rasga bandeira? Ai, de céu, eu sei que ele não vai aguentar muito, eu vou rasgar a garrafa no céu. P**** de pariu, cara, não acaba velho, carrega, aí pega a arre, é bofeira menino, não acaba desse rodinhão, eu vou depender. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Cair dentro de direto, ele atender não, não. Não, não. Meu senhor que seguramente tá falando, eu me desligo, não, não. Me pegue um alerjê. Alô. Seu rasga-bandeira, tá complicado, viu? Seu viado, hein? Rapaz, eu vou lá, viu? Eu não tem medo de você não, seu viado. Rasga-bandeira? Vai pedir rap********. Eu vou aí. Viado, vem! Me respeite! Me respeite! Rapaz, você vem ou não vem? Acaba safado! Eu vou terminar ainda aí! Me respeite! Me respeite! Rasca a bandeira! Rapaz, você tá com brincadeira! Eu vou levar a bandeira aí! Vem aqui pra porta! Vem, Brasil! Vem falta de qualidade! Vem! Cala a boca, rapaz! Tu tem direito de estar me reprimindo! Rasca a bandeira! Pariu! Falta de palica! É isso! Nós me deu! Rapaz, agora foi porque pegou um arzinho até mais ou menos agora! Não! Se não carrego, menino! Josué! Rasca a bandeira! Se é perto do quartel! Ele disse! Eu não queria pagar! Se não rasgar a bandeira! Liga de novo! Não liga! Ah! Não sei se eu ligo! Liga, liga, liga! Liga, liga! Eu ligo mesmo, menina! Liga, liga, liga! Liga, 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 liga! Filho Liga, acessa aí! Bota um copo aí do ladrinho de novo, que é teu! Alô? 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 Alô, rasga a mortalha? Chama aí, rasga a bandeira. Filho de ra... Tome no... Fresco safado, não tem o que fazer não, seu viado. Rasga a mortalha? Filho de rapaz, não tem o p*** na sua casa não, tem de um corno, tomar no c***. Ô porro bruto, aí é mais grossa do que quando passar fezes, né? Eu digo que é valha. É bem a mulher deles por lembrando e a outra por trás, eu não sei, ô fuleira aí, mano. Aí passa a pegadinha desse, bota o nome da pessoa, bota o apelido, aí bota aquele casado com fulano de tal, bota o nome dos amigos, que é pego puxando assunto, interesse, onde é que mora o telefone. Aí bota as observações, diga onde eu, moçã, posso dizer que eu tô na cidade, o Lariato, o mais importante. No fim, eu voto seu nome, seu telefone, que é pra nós retornar a pegar mais ligações. Você pode, você tá olhando o programa pela internet, pelo www.mulsão.com.br, entre e volte nas melhores pegadinhas no site, que estão concorrendo a dois televisores, quatorze polegadas com controle remoto. Ô porro, pra pegar mais que filha de trato. Uau, uau. Isso, foi o quadro. Pegadinha do Mulsão. Pegadinha do Mulsão.